Tem uma combinação que as pessoas não gostam muito, que é o dia de sexta-feira com o número 13. Dizem que dá muito azar. Inclusive, tem gente até que sofre do mal de... Parasquevidecatriafobia, que é o medo de sexta-feira 13. Uma das explicações tem origem religiosa, que supostamente foi o dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Outra hipótese vem lá da França. Foi quando o rei Felipe IV perseguiu os Templários. Justo quando? Sexta-feira 13. Eu, particularmente, quando lembro de sexta-feira 13, penso logo no Jason espalhando terror nos cinemas. Ah! Olha, isso aqui não me assusta muito não. Agora isso... E você, hein? O que você acha da sexta-feira 13? Eu não acredito em azar. Eu não acredito em azar. Então, sexta-feira 13 é... É normal. Sexta-feira 13, inclusive, eu vou fazer uma viagem numa sexta-feira 13. Tem medo de dar errado, não? Às vezes passa pela cabeça, né? Porque a gente ouve os antigos falar muita coisa e tal. Sempre fica aquele fundinho de dúvida, mas a gente pensa positivo, né? Ah, não tem esse negócio de sexta-feira passar debaixo da escada, da azar. Muitas coisas que os antigos diziam. Mas hoje em dia não tem nada de ver azar, não. Azar e sorte são dias. Tem dia que a gente tá com bastante sorte e tem dia que a gente tá com azar. No dia de sexta-feira 13, hein? Ah, assim, eu acho que é muito superstição. Mas eu creio que tem, assim, alguma coisa envolvida, sim. Eu acredito. Ana Flávia, você acredita em azar? Sim. Então você sabe que sexta-feira 13... Sim, tá ferrado. Por que não pode ter jeito nenhum nesse dia? Escada, gato preto, um monte de coisa. Você acredita em azar? Eu acredito, sim. Por quê? Ah, tem tanta coisa que acontece, de ruim, é azar. Eu jogo mesmo, não ganho, é azar. E na sexta-feira 13? Acredito. O que tem que fazer? O gato preto, não sei, fazer oração? Vê esse negócio de passar debaixo da escada, gato preto... Não, não acredito em nada disso. Nunca te deu azar? Não. Então nessa sexta-feira 13 você também não tá tendo azar? Não, tô play.